Obrigado, Silas, cara. Quando tiver no lobby, avisa, pô. Que a gente chama vocês, vocês mataram a gente, dá pra chamar pelo relógio. Eu tenho vacacionado, pô. Na verdade, não mataram, não. A gente deixou matar pra fazer isso. Pra poder chamar, tá ligado? Porque se a gente mata, vocês não iam chamar, não. Me tira. Tem que dar uma desculpa, né, Chate? Pra dar um... Se a gente mata, vocês não iam chamar, não. Caraca, os caras vão trazer. Vocês querem quitar já? Bora, bora, tá esperando já. Que tamo, bora, bora. Tem um aqui. Capa no outro. Eu tenho um. Capa no outro, capa no outro. Vai jogando, vai jogando. Gelo, tem gelo. Finalizou. Finaliza aqui no chão, não deixa eu salvar, não. Bora. Deitei um. É isso. Ah, cara certinho, né? Tomando pixel. Ah, pulei. Relaxa, pô. Um x2, um x2, relaxa. Nunca vi ganhar. Cuidado, tem um desert. É verdade. Os caras jogam muito certinho, e os couve pro outro lado, é certinho. Na moral. Agora vamos dançar. Ah, velho. Ó, pulei. Cuidado pro Laos, cara, é louco. Beleza. E aí, daos todos os rios, meu? Caraca, se tivesse mais o kit, eu quero fazer a boa das boas das brabas. Sai pra eu deitar dois, mano. Ó o cara mandando lá. Aprende, aprende, aprende. Ó, ó. Pega no emote, pega no emote. Tá? Vira. Ah. Ah, segura. É você. Meu zumbar. Deitou. Boa. Ai, Vitinho. Boa. Só o outro agora, relaxa. Nice. Boa. Caraca. Deitou a peitada nele, velho. Caralho, que porra é essa? Proleiro. Caralho, o homem é masculino. Mano, esse cara tá com a mesma roupa, mano. E eu ainda tô com a roupa, porque eles colocaram, velho. Esse foi roubado, esse foi roubado. Caralho, o cara é respiro, os caras morreram. O jogo tá mó bugado, mano. Pode cair. Vem, galera. Os caras, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu fiquei pra trás. Joga, 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 joga. Joga, joga. Vamos, boa. Mais outro. Back costa, back costa comigo. Um na minha direita. Ah, não grudou, mano. Muito marcado, muito marcado. Deitei dois, vai, vai. Tomei um monte, backzinha. Deitei um, meu parceiro. Caralho, que bom. Deitei um. Deitei um, meu parceiro. Deitei um. Ó, costa minha, costa minha. Direita aqui, ó. Direita. Vai finalizar. Tamo indo. 3x1, joga junto. Não pega, não. Calma, calma. Vai junto, pô. Calma, Cresce. Calma, Cresce. Finaliza aqui ou na esquerda. Finaliza aqui ou na esquerda. Finaliza tudo lá. Tá achando assim, não? Respira, respira. Vai, Cresce. Boa. É isso, Cresce, Cresce. É o intuito e eu, meu pivete. Pega, pega, pega. Pura, meu pivete. Tá ligado. Que porra. Que porra. Joga, 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 joga. Joga, joga. Os caras devem marcar certinho. Vai abrir pulando aí, mano? Não, abre pulando não. Vai marcar certinho. Ah, tem um na direitinha lá. Bora, vou fazer um, vou fazer um. Vou fazer outra esquerda. Passei já. Tô minhado, tô rilando, tô rilando. Tô minhado, pô. Tô jogando pra ele. Acabou o meu gelo agora. Eu tô com uma treta aqui, tô chegando. Tô cover, tô cover. Vem rápido, vem rápido aqui dentro. Tá bom? Tem kit, tem kit. Tem um comigo, tem um comigo fora. Vou fazer um. Um comigo dentro do celeiro, um fora. Três aqui no celeiro, três celeiro. Tá três aqui no. Meadão, meadão, boa. Tem um aqui. Tem um mais dois aí, tem um mais dois aí. Cuidado. Levanta a Rila. Levanta a Rila para a minha. Cadão, vem um, sim. Vem na casa um, mano. Vem na casa. Eu vou saber quem vem na casa. Ó o Chesterão. Eu tô, eu vou, eu vou dentro. Capinho aqui. Três juntou contigo, Black. Tem um. Caralho, os caras já estão todos mortos, velho. Capa nele. Um tiro. Mano. Pare, 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 pare. Mano. Tá verdade. Boa, rodem o kit, hein. Recuei. E... Pixel. Tô rilando. Recuei. Ah, tô vendo ninguém. Caralho, vocês ficam bem a roupa do cara. Fodeu o batalhão, viado. Tá aí na costa, tá aí na costa deles. Dois capinhos aqui. Um tiro comigo, um tiro comigo, um tiro comigo. Caralho, um tiro aqui com a roupa do cara. Você é Black, que é League? Joga na prica. Três. Tem um aqui no dedo, taí, né? Oh... Boa. Uh, não tem o... Boa, boa aqui. Jogaram muito, cara. Vale, chama. Mano, nós tem que sair rushando mesmo, foda-lhe nós com o encurralado dela. 81, só recuo, só recuo, só recuo, só recuo, só recuo. Caramba, espera. Tá de ninja também, tá entendendo nada. Tem dois diretas, joga esquerda, joga esquerda. Tem um certo aqui esquerda. Bora, bora, quebra ele. Joga esquerda, joga esquerda aí. Joga nele? Joga, joga esquerda, joga esquerda. Pega ele, pega ele. Joga aí, joga aí. Pega esse cara. Me deu para que meti em mim. Quase deitei ele, um tiro. Caralho, trecho comigo, viado. Caralho, viado. Boa. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, jogaram nice, jogaram nice. Agora falta só três. Relaxa. Tch, todo cara é maluco jogando, velho. Por quê? Nossa porra jogando, velho. Os caras givou de tudo, jogou três cerca, cara. Fai gelo, foi gelo para a moça aí. Fai gelo para a moça aí, reto, é. Fiz um, acabou. Tá aqui, tá aqui. Ah, tá aí já. Capa nele. Galera, vocês não gostei dele, Black. Nunca vi que perder. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, dois. Nunca vi perder, é isso. Vou ver, dois, três. Um, dois, três. Brou, Brou, Brou. Só vaza. Os caras são muito assim. Tá ali, né? Vai, pernando. Costa sua, costa sua. Nossa, tava... Vian, os cara gastou todo mundo gel pra caralho, esse cara lhe vai vir até eu. Quase deita aí, nossa, muito feita, mano. Direita, direita, tá. Nesse aí, marcado? Direitona. Tem que jogar mesmo, tem que jogar. Ah, Martinho lá na esquerda, né? Tem um pulando, eu me acerto aqui. Puxa a casa, Kordy, puxa a casa. Beleza, não, calma, 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 que eu vou fazer a bomba, vou pegar esse cara aqui na boa. Reventar esse malandro aqui, calma aí. Ô, ninguém tá olhando aqui, eu vou. Que isso, cara, não é que você é isso? Eles vão querer ruxar, talvez, vocês, fiquem espertos aí. Tá de 12, tá de 12. Tá, tá atrás, tá chegando aqui já, Klessy, tá encostando no jogo aqui. Tá contigo, tá contigo. Jogou pra direita, jogou pra esquerda, olhou pra mim, achou bonito. Dois comigo, dois comigo. Costa, costa, costa de vocês, costa de vocês aí. Abacaxi, abacaxi. Um divido comigo, um divido comigo. Relaxa, Kordy. Boa, Kordy. Mais um comigo, mais um comigo. Ah, trovei. Ó lá, tem coxinha. Bora, mano, peraí. Dei capa nele. Espera, tá vendo? Sense tá dando a trolladinha, mano. Valeu, U2. Tem um aqui, tem um aqui comigo. Tava lá pro lado do Sense. Tá comigo, tá pro lado de mim aqui. Tamo aí, tamo aí. Tá com medo dele aqui. Foi, foi, foi. Boa, 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 boa. Passou um embaixo aí, mano. Quase deu debaixo. Baixo tá sem vida, mano. Foi nele, hein. Mira em cima, mira em cima, mira em cima, mira em cima. Poxa, toque, toque. Poxa, é. Olha, foi no prazo. Eu pensei que ele tava aqui, pô. Esse cara tava ali ainda. Trolei, mano. Quase cai, mano. Acertando o pixel. Vem, 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 vem. Quer ver? Nossa, eu passo, eu passo. Só salva, só salva. Ele vai ruxar. Só recua quem tem avançado aí, mano. Tô rilando aqui. Tô rilando aqui, hein. Ah, vem um. Maquiseira, eu chamei. Marcou o pai. Salva, velho. Ah, meu já não sai. Poxa, tô lagado. Dei capa. Vou ver o modelo, hein. Tô in, tô in, tô in. Tô in, tô in. Tô in, três é in. Aonde isso? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Dei capeta aqui. Caralho, tem o cara perdidinho aqui, viado. Poxa, o black tá bugadão, viado. Conta? Ah, cerca. Vai pular ali, atirar. Oxe, tô lagado. Que isso? Ah, tá explicado. Black. Vou jogar na escada aqui, mano. A parte de baixo tem. Trembalei muito. Trembalei muito também. Um tiro, tiro, tiro em cima. É. Ah, tem um aqui. Boa. Boa. Tu me atingiu. Ah, tu me atingiu. Vai lá, Johnny. First blood. Não. Morri dentro de... Na queda, mano. Seguindo. Você tem o meio. Deixa outro tiro embaixo. Escada, escada. É, escada não. Árvores. Será um nice quentinho aí. Tem um, tem um, tem um. Boa. Tem uma esquerda. Tem esquerda na sabada. Você tem outro aqui? Boa, quebrou. Black. Melhor do mundo. Choque, choque. Meu co. Bakzeira se jogou túnel. Hum, pinei a mira no brodo. Hum, quase, quase. Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Minha mira é muito cabulosa. Mas o que é isso aqui, cara? Isso aqui é uma verdadeira bagunça. Sete quilos só, mano. Sete quilos só. Que carniça. Baguncinha, baguncinha. Sem esse criminosa, essa minha, cara. Não tem como. Você sabe porque não é perdido, né? Escralha, escralha maçã. Vou demorar por esse cara aí. Pô, é louco, só os monos. Ainda. Escralha carregou. Vem, Cody, vem, Cody. Bora, tô contigo. Ó, tô mandando. Tentei no meio aí. Um tiro. Ah, não. Tá com dois gelos. Joguei. Aí, pulo em. 90 também. Deitei, deitei um. Um tiro no back, um tiro no back, um tiro no back, um tiro no back, um tiro no back. Um tiro, um tiro. Um tiro na mão, privé. Oxa, meu. Ao meu dano, o cara vai cair. Um, dois, meu Deus. Só peitada. Peitada. Esperadinha que quebra. Cadê o outro? Será que ele tá f*** comigo, velho? Esperei muito, vai ser a p***. Ai, peitadinha que eu quero também. Pega, menor. Eu tô com o meio. Atirou o primeiro. Boa, hein? Mano, mentira. Será que teremos um highlight? Amassa, hein? Amassa. Será que teremos um highlight? Posta. Será, senhores? Não. Hum, não pulo. Subspy, hein? Ó, tá flutuado. Igual os outros. Igual os outros. Igual os outros. Poxei. Geraldo, depois de tá sozinho, que eu venho. Deu um, deu um, deu um, deu um, deu um, deu um. Deu. Espralho, boa, saúde. Depei um aqui. Tava ajeitando o som aqui, velho. Caralho. Caralho. Tava lá. Ah, grudou no outro. Vem cá, vai salvar. Vai salvar aqui, ó. Última aqui, ó. Tá salvando, salvando. Ah, tá trancado. Salvou. Só vem, só vem. Joga junto, só isso. Eu tenho mais um, sim. Eita desgraça. Boa, ok, boa. Nice. Só jogar agora. Tá rilando. Dá pra salvar o Reni, simpá. O Reni, o Reni, o Reni. Dá pra salvar o Reni. Só vem. Tá pra direita, tá pra direita. Calma, pode. Tô chegando. Aí, pode. Já vai ficar comigo. Baixa. Boa, Code. Era pra ter descontrole total não, viado. Se eu não vou descontrole total, dá uma bomba, viado. Vai passar a calma, pô. Pô, você não pode um por um assim, não, rapaziada. Calma, pô. Tava aqui, eu falei. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Falei. Não pode parar de jogar, não. Tô indo, tô indo, então. Pô, a gente tá só esperando, velho. Não tem o que fazer, mano. Ah, trolei, mano. A senso tá uma... DT1, DT1, avança, avança, avança. Costa aqui, costa aqui, o outro aqui. Ah, puxou pro outro, mano. E eu vejo pra ali. Ah, vejo tem outro. Boa. Mais um. Capa. Boa. É isso? É isso, time. Caraca, eu tinha gelo, sino. Não apertei, não saiu, mano. Isso. Ah, esse não... Dois comigo. Passando aqui. E dois capos no cinza e na direita, dois capos nele, hein? Beleza, tô vendo aqui. Outro tá aqui comigo. Puxei. Tem um escravo ali no final. O escravo aqui no final. Tá aqui comigo, aqui comigo, aqui. Boa nele, boa nele. Tentei. Boa. 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 Mano, os caras veio meio das morres, viu? Estou voltando 3x0 na UDA. Me derrubaram aqui meu time. Os caras na base. Ah. Não derram, não derram. Marquinha aqui. Ah, pinei tudo, mano. A gente vai ter que matar. Tá solo, velho. Tá solo. Recuei, recuei. Deu esse aqui comigo. Se está com o pai. Mano, chegaram. Puxaram em mim. No meio do outro destraze, mano. Que mira é essa? Que mira é essa? E tem um. Deu uma boa. Esse aqui é o tentado dele. Basta ele até aqui comigo. Confio, confio. Ah, sim. Você jogou muito melhor do mundo. Tá aqui em cima. Tenta acertar. Abaixou literalmente. Correndo pelo lado de cima. Aqui comigo. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Ai. Que guise é ele, Serão? Que isso? Eu sou muito maçulo, porra. Amassei ele. Eu acho que dá pra tranquilo. Que guise é ele, porra? Tomei. Não tem como. Ah, deu uma linha. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Marca no aqui. Mano, pulei. Deitei um. Boa, boa. Vitória dois aí. Nois. Tá comigo, tá aqui. Engola aí, engola aí. Outro aqui. E tapa nele. Encapa nele, tá um tiro. Matou, Serão? Voltou, ele voltou. Quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo. Estrago. Satis. Caraca, comenta bala. Cara. Voz do Pelé, que é um DS. Aqui, tá aqui. Vira o Teto. Vira o Teto. Vira o Teto. Bora, bora, bora. Quebra o Teto. Bora, bora, bora. Tem meio. Tão som aqui. Deitei um. Cara, deu dentro já, viado. Aqui, Sissi. Meu pé. Não tem meu. Boa. Pariu, ele vai tornei. Pariu, ele vai tornei. Deitei usado nele. Deitei capa nele. Deitei capa nele. Ah, também é de beira. Boa, boa. Deitei outro. Nossa, hein. Eu já matei o Skrall umas 300 vezes a hoje. Só mato ele. É, não. Mais um clube de cima. Saiu o Serol comigo. Deu o Serol. Deu o Sissi comigo. Skralli comigo. É o Skralli. Skralli comigo. Tem um me marcando aqui. Skralli comigo. Devei gelo na cara do Sissi. Me deitar aqui, meu time. Tá salvando o Serol. Vira da massa. Um grande. Um grande. Pnei. Tiro, tiro, tiro. Boa. Tá vindo esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda. Tiro, 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 tiro. Finalizou? Joga já. Quebra tudo, quebra tudo. Nossa, só mais um. Nossa, nossa. Caralho. Tô rilando. Tô rilando. Vou pular botando. Vou pular botando. Dois que acabaram marcado. Dois que acabaram marcado. Dois que acabaram marcado. Pulou. Vou pular escralho. Melhor do mundo. Aqui comigo. Comigo. Impossível. Fui judiado. Caralho. Tomei muito. Boa. Deitaram. Nice. Salve pelo gelo. Pelo gelo. Boa. A sua. Analisa logo. Tô rilando. Dois. Pegou boa. Ok. Boa. Nossa, eu jurava que ia tomar um satis agora, mano, jurava. Ah, que isso, janela. Mano, eu vou invadir ali, mano. Eu vou procurando, procurando. Caraca, é muito assim. Tem quantos aí, cara? Precisa ver que tem todos aí. Nossa, boa, Cody. Tá bom. Tá chegando outro aí. Aqui? Tem um aqui comigo? Tô jogando porra nem. Eu vou avançar aqui. Não, vou continuar aqui, vou continuar aqui. Bora, bora. Tô contigo. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Black, tem muito gostoso. É, ah, não tô pulando, mano. Não, não tem um, não tem um, não tem um, não tem um. Hum, não pegou. Bora, Black, não tem um. Tem um tiro, um tiro. Tem um aqui comigo. Porra, só. Não, não tem um aqui comigo. Tá onde eu tava? Tá com o time. Nice, Crici. Boa, mano. Passaram pra boa, 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 boa. Caraca, eu me explotar. Será boa agora, mano? Tá, o Scali tá off. Vieram falar que o Scali tá off. Tá off? Só o último que ele tá off, será? Ele foi buscar... Ah, ele foi buscar lanche. Ave Maria. Oxê. Tô na esquerda aqui. Tô na esquerda aqui. Ei, vou mais não. Cuidado, mano. Tem um cara aí, ô. Ah, outro veio já. Boa. Vai, Black, joga, Black. Vai, vem de boca pra lenda, vai. Vem de boca pra... Vai, delícia. Vem, um de vida, Black. Um de vida, Black. Um de vida, Black. Olha, porra, não tinha nem gelo, velho. Ai, mas tá... Vamos dar uma perseguição aqui. Deitei um, deitei um. Vai, vem, 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 Sarov. Entreguei, entreguei. Como tirou, Sarov? Como tirou? Não, buguei. A arena tá falando que é o pior do mundo aí. Caramba, mano. Que bala que eu dei no 30, menino. Tá tremendo. Caramba, Deus. Vai, vai. Amassou. Avançar, perto. Vai passar embora. Deitei um aqui. Tem três jogando no meio. Tem dois jogando no meio. Tem dois jogando no meio aí. Dois. Falei pra costa. Hum, demorei demais pra agir aqui. Decapa, decapa. Boa. De, 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 de. Tem lá debaixo, tem lá debaixo, Scraylor. Só tem o último. Calma. Calma, viado. Só tem isso do gel aí, Scraylor. Estourando gel. Tiro, tiro. Boa, caralho. Boa, 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 mano. Tem zé. Tá bom, tá bom, tá bom. Demorei demais pra agir. Era pra finalizar rápido e já esperar, mano. Tirei hard aqui, né? Passaram, passaram. Já joga direita, já joga direita. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Deixa eu nem ir aqui. Ah, tô acertado já. Pra mim. Deitei um aqui. Deitei dois. Salvando. Puta que pariu. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Boa, finalizei um, finalizei um. Tá salvando, salvando, salvando. Chega um. Boa, porra, masterão. Masterão, cabe ali, masterão. Formatou. Esquerda, esquerda, esquerda. Boa, mais uma só. Tá preso, porra. Salvou, salvou, salvou. É ele, porra. Ah, é ele, bó. Ah, mano. Eu vei dois ainda, meu tio. Eu vou até aqui. Nossa, eu na hora. Mano, esse cara vai ter só... Olha o cara atrás. Vocês tem que jogar nele aí, mano. Se eu avançar, vai dar um zica pra mim. Vou dar um peito. Ó, tem três aí, mano. Marca aí. Ó, aí vem outro aqui e meio. Tipei aqui e meio. Não, 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 que eu vou atrás. Pô, que ele tá altura. O baquiseira, para o número cedo, mano. Vem, baquiseira, vem pro pai. Vem, 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 vem. É o mundo, o mundo, o melhor do mundo! Melhor do mundo! Ah, saiu errado, Gil. Só um, só um, só um. Mostra não, pô. Tá aqui. Tá aqui. Marcar. É, um x1, um x1, um x1. X1, coudry. Vamos ver o que acontece, hein, esse coudry. Ah, não pulou. Vocês confiam? Eu não confio, não. Vocês já viram ganhos, eu nunca vi, não. Eu acho que ele tá mais para a esquerda, né? Ah, ele tá ali, ele vai daqueles três capas pulando, tá ligado? Hum, pulou. Pulou, pulou. Relaxa, não copa, não. Relaxa. Desperou, já. Controle total! Nossa! Ele amassa, ele amassa, amassou essa. Ele amassa, ele levou nós três, mano. Nós quatro. Marquei. All cover. Enfim. Finaliza, só finaliza a esquerda. É isso. E o outro, e o outro? Temer. Esquerda do celeiro, esquerda do celeiro. Cuidado. Despera no sistema, despera no sistema, despera no 5. Despera no sistema, despera no sistema. Ah, peguei o carro, ó. Põe o cara dele, põe o cara dele, se der. Tentei o fim. Só tem no celeiro aí, só. Agora tá no celeiro aí. Tentei. Caraca, ele já. Caraca, ele já ia esperar, mano, ali. Se eu erro, eu ia tomar milhões. Aí, olha a pica aí, olha a pica aí, olha a pica, boa. Pega a bola do caralho! Saiu. Pega a bola do porra! E aí, Seron? Tu não levou nenhum pra ver. Deteu sim, deteu sim, sim. Puxa, meu. Tem muita gente. Tendo direita já. Marquei o Seron. Esperando aí. Como assim? E tem. E tem. Puxa, meu. Já tá aqui, já. Deixa eles jogarem, deixa eles jogarem, não, já tá, o bar que já tá dentro da casa. Deitei na casa aí. Deitei um. Boa. Deitei na casa também. Marquei o SIS. Puxa, mano. Tem capa no SIS. Deitei outro. Vamos com o SIS. Minha dão, minha dão, minha dão. Vieira, voa nele, voa nele. Ignora. Pega ele. Rodei ele. Boa. Faz outro. É isso, meu chiro, melhor do mundo. Que vai? Agora. Vou olhar pro Nobu, encerrar lá e vi. Deixei o tiro. Cara de OPS. Vou tomar 30. Ó. Hum, ia fazer o tiro na hora. Também. Qual foi, Black? Hoje eu dou ele em mim, mano. Mano, dei muito tiro nesse cara aqui. Ué, 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 ué. Eu tenho outro aí, eu tenho outro. Eu tenho outro. Eu tenho outro. Vou encerrar lá. Vou pegar outro gato. Melhor do mundo. Boa, deitou lá. Fica pra esse daí, véi. É um cara meio devastado, é? Tá avançando aí na caixa, véi. Quem chegou aí? Tá com o jogo? Foi aí, ó. Ficou. 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 Look. Ficou. Ficou, cara. Ficou. 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 Olha que Melhor. E aí time, e aí time, na moral mesmo? Vocês são mil heróis Até que jogar com o Hakudo não é tão ruim Caraca, na moral Fazia tempo que eu não sentia esse fogo subindo pela cadeira Que coisa gostosa, mano Serói de respeito Serói é bravo, os caras tudo ali é bravo Os caras de vida fina demais Que isso, cara